Sobe! Você ta falando que sobe fácil? Sobe! Vai lá, Pirelli! Vou arrumar o que? Vai subir não? Vou arrumar o que? Não tem coragem não? Arreda ai com Pirelli vai subir. A moto dele ta pegando fogo. Arreda para frente um pouquinho. Vem pra mim! Vou liberar da pista! Agora ta pegando! Fala que esse homem não tem que subir! Esse homem é o louco! Bora! Tem que subir! Tem que subir! O que é? Vai subir ou não vai subir? Amarelou! Onde é a moto? Tô precisando de um chá de coragem bicho! Eu não vou ter não! Pelo amor de Deus! Vai ô rato! É a moto lá! É a moto lá! É a moto do caralho! É a moto a moto do caralho! Ah, não vai, não. Vambora, então, pra casa. Amarelou? Amarelou? Sobe de novo? Ah? Não, vou subir, não. Sei que vai subir. Você sobe ou não sobe? Não fica aí com fuleiragem, não. Mas você também não subiu, pô. Já subi duas vezes. Não, o Pirelli já subiu. Subiu ou não subiu, Pirelli? Tem registrado? Tem. Não tem. Vai subir ou não? Vai subir a marca minha ali, ó. Você viu, você viu ali em cima. Ela é do Pirelli, pô. Vai subir ou não? Não, eu só vou subir se você subir. Amarelou? Depois eu vou subir. Amarelou? Oi! Não sobe de jeito nenhum. Quem sobe aqui é só eu e o Pirelli. Vai, rapaz. Frouxo. Frouxo, frouxo. Proleza. Ô, caralho. Amarelão. Doente. Pirelli, vai subir de novo e você não subiu nenhum. Você quer mais o quê? O que você quer mais o quê? Aí tem pneu, tem motor, tem tudo. Não tem piloto. Só também, tchau. Ah, você é um doente, rapaz. Não sobe, não. Entrevista aí. E como é que foi a emoção de subir o muro ali, Pirelli? A última, a última. Foi muito boa a emoção lá, viu? Os meus torgueiros, bunda fraca, mas... E o doente do muro? Não vai ter coragem. Não vai ter coragem. O ar não pega a bateria mais, não? Não vai ter coragem. Ah, meu Deus. Ô, Tiago, esse aí tá um topique, velho. Isso é uma parede, essa carnice. Não importa. Essa carnice. A moto subiu. O Pirelli subiu. O problema é o piloto. Eu cheguei não, pô. Eu chego no pé do barranco e eu volto. Capacete, ó. Hã? Agora já passou. Já passou, mas o doente lá tá com medo. Oh, amarelão. Fecha a gasolina, fecha a gasolina. Que doideira, o maluco. Amarelou e não subiu. O que é esse tempo, hein? Vai lá que eu tirou. Já passou de longe, caralho. Dá uma entrevista aí. Como é que foi? Gastou três horas. Gastou cinquenta vezes. Pela mina pura, caralho. Ninguém sobe, senão, pô. Ah, o Pirelli subiu aí. Não tira não, deixa ela aí. Vou deixar a moto lagartixa. Aí ela vai quebrar a lateral, viu? Cuidado que ela quebra a lateral aí agora, viu? Aqui é o outro, velho. Ó, Pirelli, segura aqui. Não, não empurra não, Pirelli. Você tem que segurar. Não, é aqui, ó. Aí ela vai quebrar a carenagem, hein? Eu só tô dando... Tem que descer a frente, Pirelli. A frente. Não, vai não. É a frente, não. Eu não vou, não. Chega, pô. Não vai quebrar a carenagem, não. Desce a frente primeiro. Aí, vai. Aqui eu tô segurando o carro do pedido dela. Ô, turma de homem mole. Solta pra lá, Pirelli. Descanse, viata. Descanse, ela é a rolinha. O gordo é o maior doente da região. Bicho, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu que faltou o piloto? A máquina que fica atrás do guidom. O que aconteceu? Ai, tô cansado. Ai, então, me dá água com açúcar. Ai. Não é lugar mais. Eu vou parar, não mexo mais com isso. Eu quase morri. É um paredão. Esses caras é louco. Pirelli é o louco. Pirelli sobe do tornado da Lagoa Pirelli. É, cinco anos de motocross. Sobe lá, Pirelli. Hã? Cinco anos de motocross. Sobe lá, Pirelli. Não. Amarelou. Tiago, você também tem que me comparar com um cara que faz cinco, cinco anos já fazer trilha, pô. Botocross. Carão louco, maluco. Ai. Eu não aguento mais, não vai lá. Vale. Para com o chaco.